E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de War Robots. Então vamos mostrar as atualizaciones da conta. Eu tenho aqui o workshop, estou pegando aqui as peças. Está demorando, mas acho que até o final desse mês eu consigo essa arma que eu vou colocar no ARP. O que mais? Deixa eu ver aqui os presentes diários. Presentes diários e agora vamos abrir aqui um. Eu tenho aqui um Gold aqui. Eles estão dando... Mudou essas fichas aqui para você trocar por prêmios. Então da última vez eu ganhei 4 desse aqui. Eles deram de grátis esse 4 desse aqui. Eu acabei usando e só ganhei peças. Peças de nada, mas teve pessoa que conseguiu ganhar robô. Não, mas eu não ganhei nada. Vamos ver se hoje eu tenho alguma chance. Vamos ver. Esse aqui são alguns títulos idiotas. Que em breve já vou conseguir alguns títulos. Mas vamos abrir aqui um robô vai. Uma carta. Robô, 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 robô. Me dá um robô. Me dá um titã. Esse aqui acho que é uma arma de titã, cara. Quicksand. Acho que é uma arma de titã, cara. Aqui ele está no level 75. Então eu dei uma torrada. Estava com quase uns 4 mil de platina. Mas eu gastei. Então eu dei uma upada nas armas. O titã já está no level 75. Que é metade. Porque o level máximo é 150. O que mais? Eu upei também aqui alguns... Essas habilidades passivas. Cara, o que mais me ajudou foi esse aqui. Cadê? Self Repair. Antigamente era 600. Agora está dando 1000 por segundo. Mas esse Titan Repair. Amplifier, cara. Então tipo... Por segundo eu consigo me curar assim bem... Bem legal, né. Então... O luchador ele está punk. Ganhei uma outra heroína. Que é essa daí. Essa Nessa Riggs. Que é pro Hulk, né. Que é aquela tartaruga voadora. Eu apelidei de tartaruga voadora, né. O Hulk, ó. Ela é pro Hulk. Então... Só falta ganhar o titã, né. Que é... Que é apelão. Pra caramba. Ahn... Antes de atualização. Sempre dá um erro no matching. De... De... Player. E acabou jogando contra campeão. Né. E eu vi que muito... Muita chinesada. Ele está com esse Hulk no level 150. Tá. Que eu chamo de tartaruga voadora, né. Que cara. É... É quase... Impossível de matar. Né. Então... Tá foda. Eu vi que o pessoal assim bem avançado usa... Usa bastante essa... Esse Hulk. Ou que eu... Apelidei de tartaruga voadora, né. Então vamos aqui para... Ahn... Vamos fazer uma partida aqui do Beacon Rush. E depois eu vou fazer extermination. Pois eu preciso juntar prata para... Upar os meus robôs, né. Ô Curugus. Por que não tá indo? Então estamos aqui no Beacon Rush. Talvez eu grave de novo quando eu desbloquear, né. O... O... As missão. E ganhar os tokens. Porque eu tenho que fazer algumas missões para ganhar alguns tokens. E quem sabe eu consiga ganhar um robô, né. Ó. E esse expulsão. Usando o tiro... Tiro de mão. Esse Angler é outro robô que eu também usei. Aí. E aí. De nada. E aí. Carregaturas todas. Mas... Vai ter dois. is... E aí. O далее que eu acerta... ae. ae seus filhos, eu fico alegre maldito, maldita habilidade do a nossa matei matei, matei, matei matei, 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 matei me dá healing ae morri, morri oh meu, era pra você me proteger cara ele aqui é habilidade de cura morri ai que tu as perra, vamos ver com a perra cara ok, isso é feito a mim me atacam a perra cara 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 Morre, desgraçou. Sai, você! Vamos matar isso. Será. Ele vai, ele vai, ele vai. Ele vai, ele vai. Bosta, bicho. Agora, vamos lá. Eu vou fazer um outro lado. Um, é assim. É assim que eu vou fazer um outro lado. Eu não acredito que eu tenho que fazer um outro lado. Não acredito que é um outro lado. Agora, vamos lá. Não acredito que vamos perder esse dano. Eu canselei esse dano. Caraca, mano. Isso! Mata! Vai, que carrega bosta! Perdemos, cara! Peguei um time ruim. Fio roda! Eu não quero! Será que desbloqueou algum? Espera aí, já não. Vamos fazer o Extermination. Mas pra isso eu vou ter que pegar um robô. Esse líder é muito ruim pra fazer o Extermination. Ele é muito fraco. Eu vou colocar o Fastener. Esse é o Bustle Angler. Né? Ah não! Esse aqui... Eu tenho que usar o... Eu tenho que usar o Fenrir. Porque o... O... Eu tenho que usar o Fenrir. Eu lembro desse aqui. Porque você também não pode tomar dano. É que você faz tantas vezes... Você já pegou a manha. Fio! 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 Tchau. E aí Já tá ficando forte os... Já tá ficando forte os... Os robôs Na rosta Na rosta E aí E aí E aí E aí A fã E aí E aí E aí Esse é o macete Carrega Carrega A bolsa Me dá um tiro espacial Pra conseguir Tiro espacial Tiro espacial Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamo, venha! Vai tomar tiro espacial Vamo, venha! Vamo, venha! Vamo, venha! Vamo, venha! O que é isso? Não dá até um pouco para conquistar o ouro. Ah, não consegui, não conseguiu prata, deixa eu conseguir um 5 milhão, 5 milhão, mas esse aqui não dá, tá bom, tá bom, agora o foda vai ser conseguir 2 levels aqui. Destrua mais robôs. Tem que fazer o máximo de dano com o Titã, então o skill do Titã está disponível. Aqui se eu não me engano vai ter um robô gigante que causa dano, faz bastante dano. E aí 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 A bosta! Olha esse cocô, cara, está me tirando muito dano, nossa, me tirou muito pouco, tinha que ter matado com titã, esse cocô, ah, perdi, deu um prata, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, extermination, destrua o máximo possível, pera, não sei o que que, não sei, hein, o que acontece? E aí 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 A E aí E aí Vem a queima aqui no meu foguinho Recarrega, recarrega Ah, velho Consegui, 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 consegui o ouro Vem, a bolsa, morri Caralho, velho Vem, vamos, 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 vamos Víctor, Víctor, isso, ouro Ah, cara, dava pra conseguir ouro aqui Vai matar 200, eu não consigo matar 200 Mas tá bom, consegui 10 milhão Né, acho que tá bom, o level 5 eu nem espero E nem vou fazer porque o level 5, eu sei que não vou conseguir nem o prata Né, só vou conseguir essa bostinha aqui, não consegui o level prata Então nem vou fazer Então só nessa brincadeira gente, consegui uma boa quantidade de recursos Ó, só de prata eu consegui 10, 15, 16, 17 milhão Né, 17 milhão é bem difícil juntar Eu teria que jogar pelo menos umas 20, 30 vezes Então é bom pra eu acumular e upar os meus robôs Mas se não tivesse esse Extermination Eu ia parar de jogar o War Robots Porque não há possibilidade de você poder upar Então por causa disso que vale a pena Então vou fazer só mais uma última De jogabilidade E eu finalizo aqui a Gameplay Tá, essa vai ser a última aí Pogabilidade Eu tenho dois robôs Cadê meu suporte, cadê meu suporte, cadê outro? Numa coisa não dá cara Pô vio quatro aqui em cima de mim A cada um prazer A cada um prazer A cada um prazer Tchau, tchau. Oh, o maldito Martham, vai morrer, vai morrer, isso! Ah, velho, eu tô mudando aqui, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Isso! Boa, assim, vai morrer. Ah, eu vou botar inútil, perdi todas as armas aqui. Ah, velho, cadê tudo, meu Deus, velho? Ah, velho, eu vou botar em uma arma aqui. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Caraca, velho. Ah, velho. Caraca, mano, é pra você pegar o farol, seu idiota. É pra pegar o farol, seus imbecis. Ah, maldito, usou essa habilidade do Fu. Ah, velho. vai morrer tudo vai ser fritado Titan Slayer vai tomar um tiro espacial eu vou de titã isso aqui é uma área limpa pra soldar o meu pisão super ultra mega blaster pisão paldito, fugiu morreu ae realmente faz diferença entre titã inicial e um level 75 meu, eu consegui fritar ele a Hulk, cara eu dei o Hulk vai tomar tiro espacial que pouquinho vai tomar um grupo pisão Rampage cara, eu tô matando aqui animal, velho é doeste recarrega, recarrega mata, 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 mata isso vai tomar tiro espacial venha, venha, venha e Nessa essa, essa jogabilidade foi legal nossa, cara matei aqui pra Cacildes essa eu vou fazer até um corte olha olha, cara 961 acho que eu vou não vou nem pegar esses baús sabe porquê? é um monte de desse aqui nave mãe que, cara não serve pra nada eu já tenho assim a maioria dos heróis aqui eu tenho então também não vou gastar então acho que vale a pena eu segurar prata ouro né, coisa assim eu vou eu prefiro juntar mil e abrir esse baú porque ele me dá arma entendeu? então eu vou vou juntar mil pra abrir esse baú do ouro acho bem mais válido os premios são melhores mas cara essa jogabilidade foi bem legal foi bem legal então é isso espero que vocês gostem do vídeo deixa aqui no like deixa o like e se inscreva no canal valeu